Oi, eu sou o Diogo, e eu vou transformar personagens fofinhos, mascotes fofinhos, em monstros. Oh baby, shark, chuchu, churu, churu, churu. Mas esse desafio de arte eu não vou fazer sozinho, vocês vão ter que fazer também. Mas calma que eu já vou explicar as coisas. Sempre nos desenhos, animações, games, tem aquele personagem que é fofinho, bonitinho, que nem essa alminha do Sol, ó, coisa mais linda. A Disney é campeã em fazer esses mascotes bonitinhos. Em joguinho também, tipo Pokémon, tem um monte de Pokémon fofinho. Tem os bizarros também, não tô dizendo que não. Mas sempre tem aqueles que você tem aquela vontade de dar um abraço, tipo Baymax. Mas eu cansei disso. Eu vou transformar todo mundo em monstro. Chega de fofura, não quero saber mais disso nesse canal. Agora todo mundo vai ficar arregaçado com a minha cara. E o primeiro escolhido pra ser detonado aqui vai ser o Baby Shark mesmo. Oh baby shark, chuchu, churu, churu, churu. Eu vou fazer ele rapidinho pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Mas antes deixa eu mostrar esse maravilhoso sketchbook aqui. Olha que chique, galera, parece de ouro, né? Bonito demais. Então pra desenhar eu vou usar ele. Lápis e borracha. Canetinhas pra contornar. E marcadores para colorir. Então bora de Baby Shark pra começar. Baby Shark monstrão finalizado. Oh baby shark, eu vou arrancar seu bracinho. Eu vou comer sua cabeça. Compara aí, galera, com o Baby Shark original. Esse aqui tá muito mais malvado, muito mais monstruoso. E antes que você diga que ele poderia ser mais monstruoso, imagina encontrar esse Baby Shark com seus dentes tortos na praia. Você tá todo feliz, com a bunda cheia de areia, parecendo um bife à milanesa e aparece esse indivíduo aqui e resolve brincar com você e cantar sua linda canção. Já era. Deu pra entender agora melhor a ideia do desafio, né, galera? Pega um bichinho fofinho, bonitinho, aquele que você tem vontade, que seja seu amigo, que não precisa ser pequenininho, porque o Baymax é... O Baymax... O Baymax, pra mim, é o personagem mais bonitinho da história da Disney. É difícil achar o mais bonitinho que ele. Sei lá, porque ele parece um marshmallow gigante. Não o DJ que fica com a cabeça piscando. Eu tô falando daquele marshmallow de comer, gostosinho, sabe? E ele é todo maravilhoso, todo bonitinho e gigantesco. Então você vai escolher um personagem bonitinho e vai transformar ele em monstro e vai marcar nesse Insta que tá aí na tela. Todo mundo que fizer isso durante essa semana, eu vou compartilhar no Stories, então é uma chance de você mostrar seu desenho pra todo mundo. Mas, vale lembrar que o contrário também vale. Vamos supor que você acordou com o coração mais puro que o meu, não quer transformar ninguém em monstro, não quer deixar ninguém com cara de Baby Shark de filme de terror lá do B. Quer deixar todo mundo mais bonitinho? Você pode pegar, sim, um monstro que você queira e transformar ele em bonitinho também vale, beleza? Também vale o contrário, mas eu não quero isso. Eu quero aterrorizar a vida de vocês. E o próximo personagem escolhido veio pra provar isso, porque ele é, sem dúvida, o personagem mais gente boa que existe no mundo. No mundo. É o Mickey, Mickey Mouse. Certeza que o Mickey é o personagem mais legal, o cara da boa vizinhança. Então é difícil imaginar um Mickey Mouse monstro. Um Mickey Mouse pesadão. Mas eu vou fazer ele pra vocês. Eu vou fazer ele e vai ser agora. Porque ontem eu tava assistindo aquele cartoon novo do Mickey. Tem até um cartoon que é mais novo, né? Muito da hora. Tá assistindo na Disney Plus. E eu falei, caramba, como que o Mickey é legal, né? Ele é legal com todo mundo, ele sempre resolve o problema com todo mundo. Falei, vou ter que acabar com ele, não vai ter jeito, meu amigo. Oh boy, não faça isso. Posso desenhar também? Não, sai fora, Mickey. Já era. Já era, filho. Acabou pra você. Seus dias de bom moço, já era. E vamos começar aqui. O Mickey, eu acho que eu não vou fazer ele de corpo inteiro. Eu vou fazer ele mais o rosto mesmo. Ah, galera, outra coisa que vale fazer. Lógico que vale, né? Porque não tem regras. É só uma brincadeira que eu quero que vocês participem comigo. Porque desenhar é muito divertido. E tem sempre o pessoal que aparece aí. Pô, eu gosto de desenhar, mas eu não sei muito. É só treinar, galera. Mas dessa vez é a oportunidade perfeita pra você fazer um desenho arregaçado. Você fala, não sei desenhar direito. Não tem problema, é pra virar um monstro. Se ficar feio, você fala, essa é a versão de monstro que eu fiz. Você pode pegar uma foto minha de referência e mesclar com algum personagem. Que já pronto, vai ter um monstro. Perfeito. Por enquanto, eu tô marcando um Mickey basicão aqui. Daí eu vou começar a zoar em cima disso. Caramba, Mickey, sobrancelha pesada, hein? Caramba, eu fiz uma bagunça aqui nesses bolsos que até tá difícil de entender. Mas vamos que vamos. Pra fazer esses desenhos, galera, eu tô usando os próprios personagens como referência, né? Imagens do Google. E também tô usando algumas imagens pra fazer pose. Então fica uma ideia pra vocês fazerem aí também. Procurem personagens que vocês gostam, monstros que vocês gostam. Peguem as imagens deles e vai que vai. É um desafio da hora de fazer. É bem divertido. Esse Mickey aqui, eu tenho certeza que ele não quer amizade. Olha a cara dele apontando pra sua cara. Isso aqui é um dedo, tá, galera? Você não tem entendido? Daqui a pouco você vai entender, eu acho. Babando tudo. Eu não sei, porque monstro baba. Então você vê um amigo seu dormindo na escola e ele começa a babar. Já se afasta. Já se afasta que vai dar problema. Provavelmente ele é algum bicho do mal disfarçado. Então preze por sua vida. O Mickey tá bem feito. Pesadão. Essa música do Baby Shark dá pra você falar qualquer coisa no mundo. Você fala, quero tomar água. Quero uma água. Acho que é por isso que ela não sai da cabeça. Não sei se eu mando o Baby Shark que eu desenhei atrás do cara que criou a música pra dar um jeito nele. Ou se eu dou um prêmio pra pessoa ter feito a música mais grudenta que existe no desenho animado no mundo. Isso porque eu nunca assisti Baby Shark. Acredito que o Baby Shark não seja mais pra minha idade. Mas acho que todo mundo conhece essa música. Se você digitar a música do Baby Shark, no YouTube você vai achar 50 mil versões dessa música. É versão metal, é versão lambada. Na verdade eu não sei se alguém escuta lambada ainda hoje ou se dança lambada. Você dança lambada? Você gosta de lambada? Vai ter versão sertanejo, colegial, pagode anos 90. Baby Shark, além de ser um desenho de sucesso, é um fenômeno da música moderna. Aliás, eu adoro música de desenho animado. Não essa do Baby Shark, porque ela entra na sua mente de uma maneira que parece que você vai ser dominado e vai ficar preso na música, no vácuo, no buraco negro do Shark, do oceano. Mas eu adoro música de desenho animado. Principalmente música da Disney. Nossa, negócio, isso é uma fábrica de choro. Você tá muito feliz? Você tá insuportavelmente feliz? Tá todo mundo comentando, pô, você tá animado demais, cara. Pega leve, hein? Escuta uma musiquinha da Disney. Dependendo da música. Tem umas músicas que vão deixar você mais feliz, concorda, concorda, concorda. Tipo a música do Maui. Eu adoro a música do Maui e da Moana. Mas tem umas que pegam na alma, que você fala, não pode ser. Você começa a chorar na hora. Falando da Moana mesmo, a música da Moana. Não importa a situação, eu choro. Posso ter ganhado na loteria. Tá com o bilhete na mão da Vitória. Começa. Horizonte me pede pra ir tão longe. Eu começo a chorar na hora. O oceano vem até mim através dos meus olhos. Você tem uma música favorita de desenho animado? Deixando nos comentários, porque eu adoro escutar. Eu gosto tanto das que são de abertura de desenho, de anime também. Tanto é que eu adorei o filme Soul, né? Que ele é sobre música. Que no começo eu mostrei pra vocês a Alminha 22. Olha, eu não sei. Eu assisti em inglês. Como que ficou o nome dela? Ficou 22 mesmo? Porque aqui o pessoal chama de 22. E eu não sei. Tô perguntando porque eu realmente não sei. Mas enfim, se você não assistiu esse filme aí, você tá perdendo tempo. Porque é um filme muito legal. E se você gosta de música, que nem eu, e gosta de chorar, tem uma pessoa que ia gostar de chorar, né? Sei lá, né? Tinha época dos emo, os emo gostavam. Mas tudo bem. Assiste, assiste Soul de qualquer jeito, porque é bem da hora. E é isso. Eu já fiquei emocionado. Até me perdi com o que eu tava falando. Não é muito da hora. Ah tá, o que que acontece? Eu comprei esse Funko Pop ontem. Que eu, minha filha e minha esposa. Aqui é a Renata Série, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube. Primeiro link na descrição. Entra lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vão se divertir muito. Ontem nós fomos na Disney Downtown. Que é tipo um shopping da Disney que tem aqui na cidade que nós moramos. Pra quem chegou agora no canal, seja bem-vindo à nossa tripulação. Já se inscreva. Deixa seu like, comentário. Eu leio todos os comentários, então vamos conversar. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Mais precisamente na Califórnia, na cidade onde tem a Disney. E ontem nós fomos visitar a Disney Downtown. Que é tipo um shopping da Disney, né? Porque atualmente os parques são todos fechados, pelo óbvio. Mas o shopping tá funcionando. Daí tinha esse Funko Pop lá. E eu acabei não resistindo. Eu falei, olha, olha, eu fico até gago. Esses negócios que a Disney mistura a música, não faz bem pra cabeça dos outros. Era pra fazer bem, mas não faz bem. É por isso que eu tô deixando todo mundo um monstro. Eu quero parar com isso. Eu quero parar de emocionar. Eu quero parar de chorar à toa, entendeu, Mickey? Com a sua. Mas eu queria aproveitar e fazer um convite pra vocês. É que minha filha, minha esposa e eu temos um canal de vlog que chama Chegamos de Marte. O link também tá na descrição. E ontem nós filmamos esse shopping da Disney, que é muito legal. Tem um monte de produto fera. Tem um monte de coisa bonita lá da Disney. Então pra quem curte a animação, esse vlog vai sair amanhã. Se você tá vendo esse vídeo quando ele foi lançado. Se você tá vendo no dia seguinte, ele já tem o vlog no ar. Eu vou deixar o link no canal da descrição. que chama Chegamos de Marte. Nós mostramos o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Nos lugares legais que nós vamos visitar. Lugares de filmes. E eu sei que muita gente que tá aqui, eu acho que na verdade 100% gosta de animação. Gosta de desenho animado, Disney, enfim. Então eu queria convidar vocês pra verem esse vídeo. Que eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Então se inscreve lá no canal. Que horizonte me pede pra ir tão longe? Longe desse Mickey. É o treco feio. Mas eu ainda quero saber a música favorita de vocês. Porque eu vou ficar escutando hoje é tarde. Ou à noite. Dependendo da hora que sair o vídeo, mas não importa. Não importa o que eu vou escutar hoje. E aqui eu dei uma outra interpretação pra palavra monstro, né? Porque esse aqui, além de ele estar querendo dar cabo na sua vida pela cara dele. Ele não tá nos mais bonitos também. Que pode ser uma interpretação. Que finalmente eu entendi. Porque as pessoas falavam, nossa Diogo, você tá monstruoso hoje? Eu achava que eu tava, pô, tô com cara de mal aí sim, hein? Na verdade eu acho que não era isso então. Mas tá bom, né? Vamos pintar um Mickey Babão. Mas galera, agora eu quero conhecer mais de vocês. Por que eu tô aqui falando de mim o tempo todo? Porque afinal, se eu tô eu aqui, né? O máximo que eu posso fazer é entrevistar algum espírito. Olá, espírito do Walt Disney. O que você achou desse Mickey aí que eu fiz? Oh boy, tá horrível. Tá muito feio. Espírito do Walt Disney. Por que você tem a voz do Mickey Mouse? Boa pergunta. Eu não sei. Tá bom, já deu já. Pode ir pra casa. Pode descansar em paz. Mas eu gostaria de saber mais coisas sobre vocês, galera. Então, vocês gostam de desenhar? O que que vocês mais... Vamos conversar de desenho, né? Vamos desenhar? O desenho, o desenho adora desenho. Então vamos conversar sobre desenho. Vocês gostam de desenhar? O que que vocês mais gostam de desenhar? Por favor, me falem. Eu gostaria de saber qual a frequência que vocês desenham. Quando vocês começaram. Porque vocês não têm ideia quanto tempo eu passo me divertindo lendo os comentários. Então eu me sinto próximo de vocês. Então eu gostaria de saber mais. Quero entender sobre tudo. Quero saber sobre os estranhos como eu. Nossa! Eu tô emendando tudo na música hoje. Que isso? Que horrível. Porque minha voz é horrível. Eu não sei cantar. Tá uma tragédia. O Mickey tá feio. Mas vocês têm que concordar que o tempo foi perfeito, né? Encaixei a música de um jeito maestral. E também acabei o Mickey Monstro. O que que vocês acharam, galera? Compara aí com o Mickey original. Qual que vocês preferem? O Mickey normal? O Mickey babado? Qual que vocês gostaram mais? Eu achei. Não por nada não. Mas o meu tá muito mais aterrorizante. Isso é óbvio também, né? Que traque feio. Então eu voto no meu. Gostei mais assim. As crianças iam adorar. Vamos pro próximo. Toda pessoa que é meio louca, ela bota umas regras na vida que ela mesma inventa. Foi o que eu fiz no vídeo de hoje. Eu queria fazer um personagem que fosse muito infantil. Daí eu fiz o Baby Shark. Daí eu queria fazer um que fosse desenho animado. Animação em geral. Uma coisa mais chique, mais clássica. Daí veio o Mickey, hein? Daí eu encasquetei que o último tinha que ser de algum jogo. Foi essas regras que eu inventei. Então o próximo personagem escolhido, ele é originalmente de um jogo. Porém eu conheci ele no desenho animado. Você provavelmente conheceu também. Porque ele ficou muito famoso dessa maneira. Ele conquistou o mundo falando apenas três sílabas. E ele é muito bonitinho. Ele é feliz, ele é bonitinho. Bravo, ele é bonitinho. Que é o Pikachu. Eu adoro Pokémon. Eu adoro Pokémon. É muito da hora. Então eu vou transformar o Pikachu em monstro. Por que, Pikachu? Porque seu reinado de fofura já acabou. Eu gosto de você, de verdade. Eu gosto de você. Mas agora sua alma é minha. Tem o Joe também. Olha que bonitinho. Da hora, né? Então vamos lá, Bola Chu. É sua vez de ser destruído aqui, garoto. Nossa, ele tá ficando pesado, hein, filhote? Tá esquisito. Mas eu vou criar uma polêmica aqui agora, hein? Vou me meter em polêmica a primeira vez nesse canal. Eu gosto de você, Bola Chu, mas eu sempre preferi o Squirtle de óculos. Pronto, acabou a polêmica. Agora eu vou terminar o Pikachu pra nós vermos se ele realmente ficou monstruoso. Galera, Pikachu finalizado. E meu Deus, que coisa bizarra. A cabeça ficou torta na hora que eu fui contornar. Na hora que eu fui contornar, deu meio errado aqui. Mas como eu falei, como é um monstro, eu acho que tá bom. Eu acho que ficou monstruoso, né? Compara aí com o original. O que você acha? Esse aqui tá muito mais monstruoso, não tem como negar. Faltou a baba. Eu poderia ter feito a baba, igual seu amigo dorminhoco da sala de aula. Mas, eu achei que tá dentro da proposta. Agora eu quero ver o de vocês, o que vocês vão transformar em monstro. Me marca no Insta. Ou pode fazer o contrário também. Pegar um personagem monstruoso e transformar ele num lindo bichinho fofinho. Esse Pikachu tá com a cara do véio do meme do quero café. Vocês já viram esse meme, né? Que vai ficar gritando quero café, quero café. Que aliás, galera, eu queria fazer uma brincadeira. Que minha esposa, ela viciou nesse meme do quero café. Ela postou no Insta hoje dela uma foto de café. Ela fica toda hora vendo o meme do quero café. Ela fica falando eu quero café. Eu já fiz café umas 10 vezes hoje em casa. Eu queria fazer uma brincadeira com ela. Ontem ela lançou um vídeo de transformação. Transformando de gótica pra e-girl. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Eu quero que vocês entrem nesse vídeo e coloquem assim. Eu quero café. Ou quero café só. Porque eu tenho certeza que ela vai vir e falar. Nossa, a galera tá comentando eu quero café no vídeo. E ela vai ficar ainda mais empolgada e vai achar esse negócio mais engraçado ainda. Deu conto pra vocês o que ela falou pra mim. Então entra lá e comenta. Quero café. Porque eu tenho certeza que ela vai ficar sem entender nada. Porque ela tá vendo esse meme toda hora. Vai parecer que é tipo uma mensagem paranormal pra galera. Deu comento no próximo vídeo o que ela falou, beleza? Se você não faz parte da nossa tripulação. Por favor, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. Isso ajuda muito o canal. Tamo quase 700 mil inscritos. E esse ano é o ano do milhão, galera. Tenho certeza. Com a ajuda de vocês, nós vamos chegar lá. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.